Vamo lá, hein. Bora clã, como diz o Alan, né, véi? Bora clã. Bora clã, vamo lá. É, deixa eu ver. Vou de montanha, véi. De montanha? Montanha, eu vou tentar aqui o Thatcher. Eu não vi, era refém, véi? Era refém, era refém. Teve alguém que foi de Fuse, hein. Não foi mais, tirou. Eu vi que tava marcado, né? Ah, não tô, né, tem uma tona. Cara, foi de Twitch, véi. Twitch interessante, aquele robôzinho ali, véi. É, mas tem que ficar muito protegido antes de mandar. Sim. Verdade. Vamo lá. Alan vai jogar de montanha, véi? Que isso, hein. Eu e o Nicholas aqui vamos blindar, véi. Fazer a frente. Aí sim, irmãos escudo, tá vendo? Vamo lá. Foi. Atacamos a primeira, véi? Não, eu não sei. É, provavelmente. A primeira é ataque, vamo lá. Elimine os inimigos. Aqui acho que tá de boa. Vou subir, eu vou subir. É, acho que o jeito é subir, véi. É, tá no... Não tá no primeiro andar, não. É. Na cozinha, pelo menos, não tá. É, acho que nem no segundo. Ué, não. Calma aí, se não tá no segundo, tá aqui. Aqui não. Opa, tá no último, véi. Escutei o quebrando, hein. Eu vi tiro. Ah, é aqui mesmo, ó. Vamos ver se eu vou conseguir marcar. Marquei, acho que eu marquei alguém. Ih, rapaz, tá tudo blindado. É aí mesmo. Ó o cara aí, ó o cara aí. Passei. Onde? É mais pra cima? É no último, véi. Caraca, os caras... Ih. Ué, 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 ué. Não, é no terceiro andar. Calma aí, eu sou. Onde que é? Eu vou voltar lá, eu vou voltar lá. Ah, me destruiu. É lá em cima, véi. Eles conseguiram marcar, não, droga? Não. Não. Tá, vamos lá. Será que tem janela, véi? Não sei. Que isso? Quase caí aqui, véi. Ó, vai ter gente marotando aí do lado de fora, hein. Toma cuidado. Ah, sempre eu tenho. Ah, eu acho que eu já sei onde é. No armáriozinho. Toma aí. Tem que tomar cuidado pra levar aqui, né? É. Opa, eu vi, eu vi. Nossa. Na porta direita. Olha lá. Olha o inimigo. Na porta direita? É. Inimigo, inimigo pra fora, hein, véi. Aqui, aqui, aqui. Não, não, não. É uma árvore de natal. Matei? Meu Deus. Foi um tiro, mano. Não. Rapaz. Caraca, hein. Tem uns pra fora, tão falando. Não, mas ele voltou. Ele voltou. É. Ele chegou a sair, mas voltou. Ah, eu vi. Ó, tá ali, hein. Eu vou tacar uma granada ali. Marquei, eu marquei onde tá. Tem um ali? Não, o refém tá ali. Ah, tá. Não desce aí, não. Vai levar tiro, vai levar tiro. Boa. Sim, sim. Vou descer aqui pela janela. Ô, Mike, eu vou... Ah, não tem que me estourar essa. Tá. Eu fui avistado, hein, véi. Ah, câmera lá. Ih, rapaz, tem gente aí. Ah, é o Alan lá em cima. Sou eu. Tem que... Tem uma janela aqui, ó. Cadê essa câmera aí, véi? Já, já destruí. Destruiu? Beleza. Eu vou entrar por baixo, hein. Vamos... Cuidado aí, Alan. A gente tava sendo avistado aí. Tem gente aqui. Ai, caraca, véi. Tem gente aqui, véi. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Boa. Aí, peraí, Mike. Ah, tem uma armadilha aqui, véi. Desativa aí. Não dá pra desativar daqui, véi. Vai pegar, véi. Ai, ai, ai. Nossa, tô tirando, véi. Sou eu, sou eu que tô tirando. Deixa eu ver se eu consigo. Velho, agora é uma boa hora pra entrar pelo teto, hein. Cuidado aí, mano. O teto fica muito esforço. Desativei, entra aí, Nicolas. Entra que eu tô atrás, véi. Só cuidado com o C4. Também tô atrás, hein. É um perigo, né, véi. Explodiu a câmera, na escada, será? Olha pra cima. Essa direita. Não tem nada aqui na escada, eu acho. Deixa eu dar uma subida. Sobe com o Nicolas que eu vou ver aqui embaixo. Tá certo. Olha pra escada, Nicolas. Olha pra escada. Eu tô olhando aqui. Mas acho que não tem nada. Deixa eu dar uma subida. Então sobe, dá uma subida. Podem ir subindo aí, véi. Vamos ter que explodir tudo. Ô, ô, não entendi. Tá aqui, tá aqui no último andar. Calma. Nossa. Nossa. Da onde, véi? Que isso? Tá no último andar. Tá na gradezinha da escada. Nossa, para. Não sobe por essa, não. Não sobe por essa, não, o Mike. Tá bem em cima de tu. Ai, filha da mãe. Me pegou de surpresa. Cadê o Mike? Ó, você virando de costas, ele tá aí em cima de tu, cara. Entregado? Dá a volta, vai pra outra escada. Aí. Não vai dar tempo, não. Tá bem aí em cima, mesmo. Não vai dar tempo. Corpão aqui. Ah, achei ele. Vai, vai, vai. Vira aí pra esquerda, vai. Ih, rapaz, ele subiu já. Sumiu. Bem aí. Ó, eu levei tiro aí, hein, quando eu fui aí. Ó lá, ó lá, ele tá lá, ele tá lá. Aê! Nossa. Não pegou tiro nele, velho. Tudo bem, tudo bem. Um a zero. Esse mapinha também ferrou com a gente. É top, cara, né? O cara sabe o segredo do mapa. É clã, né, mô? Ser clã. É, mas os cara que tavam tudo nos cantos, a gente pegou, né, velho? É. Vamos ver. Vou testar o Bandit aqui de novo, velho. Ah, é refém, né? Vamos pegar aqui o Capcom. Algum de vocês tem arame farpado, velho? Não. Eu não. É bom pra eletrificar arame farpado. Olha, eu tenho arame farpado. Eu não tenho nenhuma classe. Eu tenho. Tá ótimo. É que eu tenho a opção do C4 e... Que isso, velho? Ué. Hum, niggas não tão mais. Como assim, velho? Tô sem cabeça, que loucura. Ó, calma, quem tá de cast ou fecha aqui, mano? Mas tá aqui, 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 aqui o... Nossa, velho, não, 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 não. Não, não, não. Eu entendi que foi isso, sai fora. Nicolás, você faz assim no outro, cara. É, deixa pra me tá assim com o inimigo, Nicolás. Ai, ai, eu valorizo, velho. Que viagem. Nossa, velho, nem apertei nada. Fica aqui na câmera, velho. Ah, calma, eu tenho que subir, eu tenho que subir. Vamos lá. Pra fechar isso aí. Deixa a porta aberta aí pra eu não perder tempo descendo. Vamos ver, porque os caras vão... Ih, não, fecha. Pode fechar, pode fechar. Pode que os caras vão ir, velho. Ah, o cara já fechou. Eu fui lá fechar o teto, o cara já fechou. Ô, Nicolás, fecha aqui rápido. Opa, tô vendo um, velho. Ah, destruiu. Tem um lá por trás, lá onde a gente tava tentando entrar na outra rodada, velho. Por baixo. Vamos aí. Deixa eu ver onde vocês estão. Bem, espero que vocês estejam fechados. Vamos lá. Esse lugar é interessante. Vamos nessa aqui só, hein. Tá, eu tô... Eu tô andando por aqui, ó. Carregando o cartucho. Boa. 4 contra 4. Boa, vamos lá. Deixa eu ir na câmera. Ixi. Olha, Nicolás, toma cuidado com aquela parede ali. Porque ela tá aberta. Tá bom, hein. Qualquer um pode estourar. Vamos lá. Deixa eu ir pelas câmeras. Opa, tem aqui. Pega aí, eu não tô esquerda, velho. Ah, que mira é essa, velho? Tá, calma, 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 calma. Meu Deus, velho. Que mira mais ruim. Vou esperar o cara vir aqui. Deixa eu ver. Ih, rapaz, eu vou vazar daqui já. Ó, tem um cara ali. Marquei em cima de vocês aí, ó. Carrinho. Matei. Aqui. Marquei aqui na frente. Uh, explodiram, hein. Nossa, tá, tá, tá. Tem um mirando aí em você, Sassi. Tranquilo, tranquilo. Ele tá entrando. Tá entrando de canto. Tá entrando de canto. Calma, calma. Tem dois, tem dois. Uhum. Você jogou C4, velho? Joguei, mas eu acho que não vai pegar neles, não. Explode, explode. Putz, não pegou, velho. Olha, jogaram alguma coisa. Ah, droga, veio de todos os lados, caras. Eu tô vendo dois aqui, velho. Calma. Ó, outro aqui. É, não dá, não dá, não dá. Veio de todos os lados. Tinha dois na minha frente, tinha um em cima. É, ué. Essa complicou, velho. Tinha que ter esperado um pouquinho pra estourar C4. Sim. Tá. Ponto decisivo. Vamos lá. Só que não, né. Só que não. Deixa eu ver. Acho que eu budei tweet, velho. Tweet. Onde está os leds? Vamos lá. Esse, esse aqui. Carga de demolição. Boa. Eu acredito. Isso aí, velho. Vamos lá, time. Vamos lá, time. O primeiro passo é acreditar, né? Vamos lá. Recém localizado. Opa. Já acharam. Lá embaixo. Deixa eu ver se tem como entrar por cima, velho. É aqui? Tá na cozinha. Tá certo. Tá certo. Ah, tem como entrar por cima, velho. Faltam 10 segundos. Deixa eu ver. É. Faltam 5 segundos. Defém localizado. Uma janela. Boa. Tá, vamos lá. Corre. Deixa eu ver. Ó, vou abrir aqui. Criado de estado. Ah, câmera. Tem gente aqui junto comigo? Eu vou abrir aqui, ó. Vai, 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 vai. Vamos lá. Ó. Ô, louco. Ô, louco. Que isso, velho. Ah, tá. Cuidado com os caras que ficam espalhados, hein, velho. Sim, sim, sim. C4, C4, C4. Quem foi? Nossa, C4 é deles. Drone bronze, manada frac. Acho que é ali, velho. Não tinha uma câmera aqui, não? Ah, tem ali, ó. Tem ali, ó. Perto da escada. A esquerda, aonde? Aonde? Na esquerda. Aí, ó. Nossa. Calma, galera. Tem um monte de gente ali. Calma, calma, calma. Tem um monte de gente ali. Nossa, só tem a gente aqui. Ó, tem um mirando pra mim aqui, velho. Nicolas, cuidado aí, hein. Boa. Olha, rolando tiro, hein. Eu não tô enxergando de cara. Tem um cara ali, ó, mirando pra mim, velho. Tá na escada ali, mas... Eu tô vendo ele, mas não tem como. Se eu mirar, eu morro. Ali, ó. Não tem como atirar nele. Tá entrando. Será que eu também não tenho ponto? Na escada, tá vendo a escada? Ele tá atrás da escada. Vem por aqui, ó. Tô indo. Peraí que não tem como correr. Tem me de lado. Passei. Você vai atrás dele, velho. Eu vou, velho. Vamos. Granada de fumaça, velho. Vai, cadê? Ele já matou ele, velho. Ai, meu Deus. Ah, tem outro aqui. Onde, onde, onde? Bora, amigo. Já morreu o cara? Já. Acho que já. Onde que é a outra entrada? Ó, é aí, Alan. Toma cuidado. Ó, eu vou derrubar, eu vou derrubar. Derruba lá. Derruba que eu fico pra levar o pipoco aqui, ó. Eu já vejo. Nossa, como mataram, velho. Eu acho que é por trás, velho. Eu preciso. Não, foi pelo lado, foi pelo lado. Pega logo? Será? Será que é por trás? Não, foi por trás, foi por trás que me mataram. Certeza? Certeza. Tá, calma. Vira a direita ali. Explodi por cima, velho. Toma cuidado, Nico. Mas vai andando de costas. Tem, tem atalho de... Tem, é. Filha da mãe. Ah, tem um bem aqui, mano. Calma. Oxe, ou não, né? Tem ou não, né? Tá, entra devagar, Nicolas. O último inimigo sobrevivente. Boa. Ai, ai, atrás. Mito, Nicolas. Boa, ódio. Isso, hein. Que isso, hein? E vamos essa. Boa, time. Ó, só no cantinho. Aí sim. Vamos lá, dois a um. Dois a um. A gente defende? Acho que vou de Kepka. De Kepka. 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 Vamos lá, velho. Smoke, eu sempre acredito, hein, velho. Vou te dock, vamos lá. Dock. O cara insiste no pulso, hein, velho. Se bem que naquela hora ele usou bem, velho. O cara até ficou reclamando. Sim. É o famoso wallhack, né? Ih, rapaz, aqui é ruim, hein. Ó, alguém tem que fechar ali, hein. Marquei, velho. Não tinha que ir pra fechar. Vai lá em cima, lá em cima. Eu vou marcar. Ah, você vai lá, né, coto? Não, eu vou trancar aqui, velho, as paredes. Como assim, não? Marca aí, velho. Marca aí que eu tô pra fora. Ó o drone entrando aqui. Tô marcando. Já foi. Ó o drone, velho. Vamos lá, vamos fechar as paredes, né? Já chegou, ó, Mike? Cheguei, velho. Tem janela aqui dentro? Aonde que é, velho? Calma aí, calma aí, calma aí. Vou marcar de novo. Putz, tem parede aqui ainda. Viu? Ó, o cara já fechou, o cara já fechou. Fechou, beleza. Pode voltar aqui, então. Eu vou ficar pra fora, velho. Eu vou colocar umas armadilhas aqui longe. Vocês vão ficar todos fora? Ah, eu vou. Por quê? Tá todo mundo fora, velho? Tá, só tá eu aqui. Como assim, velho? Deixa eu colocar uma armadilha aqui. Tá, eu tô perto aí, assassin. Depois é um grito que eu morro. Eu tenho aqui pra fora pra poder fazer as armadilhas, né, velho? Senão, não adianta ser. Tentando colocar o escudo aqui, mas não fica, mano. Aí. Não, aqui tá muito... Muito aberto. Vou voltar. Fecha aí, quem que tá de castle? Miklos, fecha aqui, mano. Aonde, velho? Pior que eu não tenho mais aqui. Por onde, velho? Ih, rapaz. Ih, pela janela, pela janela. Pela janela, pela janela. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, como assim? Tão tudo entrando, velho. Nossa, que safado. Eu vi a ponta da arma dele, velho. Ó, tá na direitinha ali, ô Niklos. Ah, tu tá pra cá. Tá. Que mentira, velho. Matei. Boa. Só tinha aquele ali. Boa, boa, boa. E vem um, não sei. Só tinha aquele, já não sei. Deixa eu ver se eu acho mais aqui, velho. Tem um vindo aqui, tem um vindo aqui, ó. Tem um vindo aí? Tá, tô mirando aqui. Onde eu marquei? Tô mirando, tô mirando. Boa. Vamos lá, ativar. Tamo matando o clã, tamo matando o clã, moço. Faltar só dois, velho. É, e eu fui avistado. Matei um, matei um. Boa. Boa, velho, só tem um, né, acredito. Só tem um, moço. Vamo lá, rapaz. Favistado pra o quê, velho? Também tô sendo. Entrar com o que esse cara tá, velho. Deixa eu ver vocês. Tá, não tá aqui. Você morreu, Mike? Morri. Tá certo. Tô sendo avistado de novo, mano. Tem algum carrinho escondido aí, velho. Pô, mas tá muito bem escondido. Não tá perto do refeito? Não tá, né? Não, tá não. Vejo em cima das paradas, velho. Às vezes os caras sobem. É mesmo, né? Ah, agora já era. Vejo os caras... Vejo os caras botando. Tá quatro contra um, moço. Deixa eu ver. Ó o cara usando pulse, velho. Que da hora. Opa, eu fui avistado. Eu corro daqui ou vacilo? Você não vai me pegar, não. Achei, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Essa escada aqui, ó. Tá certo. Tô mirando também, hein. Ih, rapaz. Volta, volta lá. Volta, volta. Eu aviso quando for pra ativar. Tá. Vamos lá. Me avise aí que eu ativo, hein. Tô de olho aqui. Tenta dar a volta. Opa. Opa, vi alguma coisa quebrou aqui, velho. Aqui, 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 aqui. Assassin, aqui do lado dessa porta. Aí, do lado, aí, do lado. Tá aberto. Tem um cara ali atrás, ali, ó. Ele tá atrás. Pegou o Nicolas. Pegou o Nicolas. Nossa, mano. Agora ferrou, não. Tá no refém, tá no refém. Ih, rapaz. Tá no quarto do lado do refém. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo marcar. Aí, bem na tua frente, Alan. Ele pegou o refém, velho. Ele capturou o refém. Aí. Aí. Vai, atira nele, atira nele. Matei o refém, velho. Você revive o refém, refém. Não, mas revive. Não, tem que matar ele. Pistola, pistola. Aí, aí, aí. Aí, sim, revive o refém, velho. Ô, Guatini. Ué, caraca. Ah, que isso, velho. Dois a dois, velho. Dois a dois com clã, hein. Nossa senhora, rapaz. Ainda bem que não matou direto, hein, velho. Nossa, ele pegou de respão, né, aquele tiro. Sim, caraca. Nossa, esse aqui foi... Caraca. Eu bobei na mira, eu podia ter matado ele. Ah, não. Ah, não é? Pra defender. De novo, vamos lá. Vamos aí. Vamos aí. Eu vou correr. Corre de Capcom de novo, velho. Vamos lá. Isso aqui. Tá dando certo, Tim. Tá dando certo. Imagina ganhar agora, velho. A gente vai ganhar. A gente foi buscar o 2 a 0, né, velho? Fui, moço. Foi. Ih, rapaz. Embaixo, embaixo que não adianta, hein. Não precisa. Ué, essa sala aqui é a mais... Alguém vai ficar com ele lá, velho? Quem tá de cast, eu fecha aqui, mano. Fechar onde, Mark? Aqui? As duas portas da frente, ó. Não, não, não. Não fecha essa, velho. Não fecha, não fecha. Ah, essa aqui não é o ponto, tá. Valeu, valeu, valeu. Vai ficar pra fora, Mark? Vou, vou, vou. Pode ir. Então, posso fechar aqui? Pode fechar, velho. Pode fechar. Ó o carrinho. Encontraram. Ó o drone ali dentro. Já encontrando. Boa. Destruí. Isso. Corre, velho. Vai ficar ali fora. Pode fechar agora. Fechei. Que carrinho mais chato. Sai daqui, velho. Vão lá. E eu fiquei pra fora sem querer agora. Não, é só voltar se quiser ir. Pode voltar, pode voltar. Dá tempo. Caminho protegido. Que isso. Ó, eu vou acionar aqui a câmera. Opa, já tô vendo o tiro, hein, velho. Ah, velho, eu buguei. Que porra é essa? Que isso. Buguei aqui na barricada. O que aconteceu, velho? Os caras tão quebrando, velho. Ih, mataram um. Já mataram um. Ai, que isso, velho. Que malandro. Morreu, Mark? Tá vivo. Eu tô aqui, velho. Eu tô lá, mas eu matei. Alan, tu consegue descer ali? Só que eu tô caído, velho. Eu tô subindo, velho. Eu tô subindo. Eu tô subindo, eu tô subindo. Dá uma olhada pra ver se não tem ninguém. Só cuidado, velho. Cuidado, ó. Cuidado. Eu tô olhando. Pode vir. Vem, velho. Isso, rápido, rápido, rápido. Vaza, Alan. Vaza, 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 vaza. Volta, volta. Ih, rapaz. Boa. Boa. Vou olhar de novo, hein, o Nikon. Com câmera. Ai, caraca. Não parece ter ninguém, não, mano. Toma cuidado aí só com a... A janelinha é de cima, hein. Tem uma janela bem em cima aí. Caraca, velho. Acho que a gente conseguiu fechar, hein, time. Acho que essa a gente leva, hein. Tomou cinco contra três, hein, velho. É, vamos lá. É vocês que tão atirando, hein? Não, eu não. Também não. Oh, tem um não dar debaixo de vocês. Eu marquei ele. Aí, ele só tem dois, já era. Marquei ele de novo. Eu tô entrando lá, velho. Cuidado, Alan. Cuidado aí, velho. Eu acho que é embaixo, velho. Tem um não dar debaixo. Tem um não dar debaixo, velho. Boa. Só um. Boa, time. Já era, mano. Ih, já era, mano. Que isso, que isso, hein. Mata o refém, mata o refém. Virada. Nossa. Duas viradas. Foram duas viradas, não foram, velho? Foi. Foram. Foi, moço. Ó, louco, hein. Aí sim, hein. Aí eu valorizo. Vitória de virada, velho. Vitória de virada, time. Aí sim. Olha o cara, velho. O cara sai assim todo feliz, né. Pô, o cara matou dez, velho. Que isso, hein. Que isso, né. O cara jogou demais. Foi disputado, hein. Foi disputado. Isso aí, galera. Valeu a todo mundo, hein. Isso aí. Valeu, valeu.